Bom, para falar sobre governança da internet, esse é um slide também que eu mantenho aí normalmente, quer dizer, precisa lembrar que essa discussão se deve e precisa ser feita, porque a internet tem algumas características que a gente gosta, que a gente aprecia e gostaria de vê-las preservadas. Então, a internet é uma rede montada colaborativamente, a internet não tem um centro de controle específico, ela não tem uma chave de liga-desliga, ela não tem um dono. Então, isso são coisas que nós achamos muito interessantes, são rupturas em relação aos modelos anteriores, rupturas em todos os setores, não só na área de redes, mas na área de negócio, na área de sociedade. Quer dizer, ninguém imaginava de novo, sei lá, 30 anos atrás, que as redes sociais teriam o impacto que tem, que todo mundo estaria discutindo via Twitter, via Facebook, etc. Quer dizer, isso mudou drasticamente e tem mudado e vai mudar mais ainda. A nossa forma de relacionar, a nossa forma de fazer negócio e o nosso comportamento. E os provedores certamente estão no olho do furacão e precisam ficar atentos a isso. Então, é uma rede colaborativa. Uma outra coisa importante é que a internet se baseou muito em software livre e a internet também propicia a geração de software livre. Isso é uma via de duas mãos. Tanto o software livre ajuda a internet, quanto a internet ajuda o software livre. Uma outra coisa importante, que é certamente também um foco de tensão constante, é que nós vínhamos, quer dizer, telecomunicações vêm de um mundo muito regulado, muito centralizado, com normas saindo de Genebra e todo mundo acompanhando, etc. E a internet, de alguma forma, subverte esse processo com esquemas de regulação próprias e geradas pela própria comunidade. Então, os padrões da internet são gerados nas discussões do IETF, que é um conjunto de indivíduos que se reúne três vezes por ano. Esse conjunto é totalmente dinâmico. Você pode chegar lá e entrar, não tem inscrição, não tem membership, você não representa ninguém, você representa a sua própria individualidade, que você vai em seu próprio nome. E esse negócio tem gerado padrões muito interessantes. Então, essas são características da internet que podem correr riscos. Por que podem correr riscos? Porque, certamente, por exemplo, você tem tensão entre fronteiras nacionais e a falta de fronteiras da internet. Você tem tensão entre as formas novas de fazer negócio e as formas velhas de fazer negócio. Formas novas de fazer negócio eventualmente destroem formas velhas de fazer negócio. E, evidentemente, que o pessoal que usava as formas antigas fica preocupado e quer impedir que isso desapareça enquanto puder. Mas algumas coisas aparecem e não tem jeito. Eu acabei de dar exemplos aí de, no começo da internet, até achava-se que se faria dinheiro em alguma coisa e teve que se mudar de tema porque aquilo, eventualmente, passou a não ser importante. Eu lembro que os browsers, numa época, foram cobrados. Quando a Microsoft lançou o Explorer, resolveu cobrar por ele. E a própria Mosaic, na época, começo do Firefox, também ia ser cobrado. Depois viram que era uma bobagem e liberaram. Quer dizer, essas coisas variam bastante. No Brasil, isso aqui também é um slide antigo, está aí só para lembrar. Nós comemoramos esse ano 25 anos do .br. E temos aí mais ou menos 26 anos de conexão. As redes antes não eram outras redes, eram outras redes. A internet entrou em 91. O que é interessante do .br é que essa é uma característica típica, ou exclusiva, talvez, do Brasil. A gente usa o .br, que é o registro desse domínio de nível mais alto do .br, para gerar recursos, primeiro, para manter o próprio .br funcionando, e, segundo, para ajudar a ações do CGI, que é o CGI que usa o recurso excedente do .br, para ações, o Milton vai contar, por exemplo, dos PTTs, que é uma ação que é gerada com o recurso do .br. A estatística, o livro de statics, o provedores foi gerado com o recurso do .br, a cartilha do CERT é gerada com isso, os cursos de IPV6, que o Moreiras vai falar e tem vídeos e tudo mais, são gerados com isso. Então, são recursos que foram revertidos para a internet brasileira. Esse é um modelo brasileiro. Em outros lugares do mundo, em geral, o ponto alguma coisa cuida da vida dele mesmo e trabalha em forma um pouco mais estrita. A gente tentou devolver para a internet brasileira os recursos recebidos. Bom, isso aqui também não é importante como a coisa começa, que tem como a coisa começa lá fora. Aqui, só para fazer um comentário, para não perder a chance aí, uma das coisas interessantes da internet, que a internet surgiu no momento que havia N opções de rede. Cada fabricante tinha a sua opção de rede. Está aí o Lirani, que lembra da rede da IBM, a SNA, e tinha a rede da Boros, que era a BNA, e tinha a rede da Digital, que era a DECnet. Em suma, a Bitnet também era padrão IBM. Em suma, cada fabricante tinha uma rede e uma solução própria. A grande jogada que fez, de alguma forma, a internet ganhar um grande avanço em relação aos demais é que, em vez de se ligar a máquina na rede, que era o que se fazia na época, você passou a ligar uma caixa na rede, que se chamou Inter-Message Processor, IMP, Processador Entre Mensagens. Quem fabricava essas caixas por encomenda é uma firma de Massachusetts, chamada Bolt-Beranek-Neumann, BBN. E, quando começaram a usar essas caixas, você podia ligar qualquer máquina na rede, sem se preocupar, aqui tem um ILHAC-4, aqui deve ter um PDP, deve ter um Boros em algum lugar. Quer dizer, as máquinas não precisavam se preocupar com a rede, porque o INPE fazia o serviço da rede. Então, esse INPE, evidentemente, evoluiu para o nosso roteador. Então, na hora que você tirou a carga de cuidar da rede do computador e passou para uma caixa externa, a sua rede passou a ser genérica. Qualquer computador se ligaria a ele se tivesse um INPE. Você não precisava mais se preocupar em explicar ao computador a linguagem da rede específica, e se era do outro fabricante, ele nem queria entender. Então, eu acho que essa é uma característica que fez a internet ter uma grande prevalência e matar todas as demais. Aquele monte de redes que foram citadas aqui, a BBN é essa firma aqui que fez aí as caixinhas. E essa Bitnet, o Zinet, o CPI e tal, tudo isso aí, de alguma forma, foi sobrepujado pela internet. E, ao mesmo tempo, uma outra coisa, um outro padrão sobreviveu rapidamente, matou todos os demais, que é o padrão de redes locais. Também, na época, havia aí alternativas, token bus, token ring, cada fabricante tinha um esquema de rede local. O Ethernet, de alguma forma, passou uma tábua rasa em tudo isso, e, durante 30 anos, ninguém pensa em alternativa para a rede local, que não seja Ethernet. Então, essa junção Ethernet e TCP e IP resolve a rede local e a rede de ampla área. E, até hoje, isso está sendo, digamos, a solução básica. É capaz que, em breve, nós tenhamos alternativas, tem internet do futuro, tem pesquisas na área. Evidentemente, os acadêmicos precisam gerar papers na área, tanto tempo como o mesmo protocolo não dá assunto aí. Então, certamente, nós teremos, em breve, alternativas. Se vão pegar ou não, não sabemos. Bom, aqui é só para mostrar um pouco essa discussão, que é foco também da nossa encrenca. Até antes da chegada da internet, quem gerava os padrões, quer dizer, quem gerava não, continua gerando os padrões, sempre foi a ITU. A ITU é uma organização internacional bastante antiga, tem mais de 140 anos, 150 anos, 140 anos. Chamava International Telegraph Union, depois o T, deixou de dizer Telegraph, passou a ser Telephone, depois o T virou Telecommunications. Agora o T está tentando virar TIC. Então, precisa tomar com cuidado, porque esse T tem várias aplicações aí. É um T bastante flexível. Na época, por exemplo, no Brasil, a gente estava, digamos, comprometido em usar esse padrão, que era o padrão OSE. OSE, no Brasil havia o POSI, que era o perfil OSE do governo. Nos Estados Unidos havia o Gossip, que era o governamental OSE e Profile. Todos os países iam nessa área e ninguém imaginava que uma área acadêmica, de alguma forma, subverteria o processo e haveria uma rede aberta para usuários, para botar a fotografia do cachorro, para ter coisas variadas que ninguém imaginava que seria o caso, quando se falava em padrão ISO-OSE e coisa assim. Aqui também não vou perder tempo com as camadas do ISO-OSE e os diversos camados do TCP e IP. Isso eu vou colocar só como provocação, a palestra do Milton. Em 96, esse período de 94 a 98 é um período crítico para a internet e ele gera metade das tensões que nós estamos vendo agora na discussão sobre governança. Tudo é mais ou menos consequência do que aconteceu nessa época. Nesse período de 89 a 96, backbones americanos financiados por ministérios, por instituições de pesquisa, passaram a adotar a TCP e IP e isso consolidou a TCP e IP. Então, opa, perdão. Aqui nós temos a National Science Foundation, um backbone patrocinado pela NSF, pela National Science Foundation, evidentemente. Aqui é o Departamento de Energia, pessoal de Física, de Alta Energia, etc. Aqui é o pessoal da NASA e o pessoal dos militares. Cada um é uma rede autônoma, independente, governada por conta própria, só que eles viram que não tinha nenhum sentido serem isolados entre si e se conectaram em dois pontos, um na costa leste e um na costa oeste, chamados fixiste e fixoeste. Então, esse já vem aí a raiz onde os PTTs foram depois beber a ideia. Então, quer dizer, você tem uma rede totalmente autônoma que você cuida sozinho, mas você precisa trocar a informação com todas as demais redes em algum lugar. E esse lugar é um ponto de troca de tráfego. Nós, por exemplo, da FAPES, estávamos ligados aqui no laboratório Fermi, que ficava no ESNET, e todo mundo achava que nós estávamos ligados ao NSF-NET, porque era irrelevante. Quer dizer, você ia ao ESNET, vinha para cá e ia para o NSF-NET, tudo funcionava perfeitamente. No Brasil, também, é uma época complicada. A época da norma 4 foi feita em 1995, dizendo qual é a separação entre telecomunicações e internet. Aqui é a LGT, que é de 97, explicando também a diferença entre quem é o provedor de serviço, quem é o serviço adicionado, serviço de valor adicionado, está escrito aqui. Isso deve ser parte da cartilha dos provedores. Isso aqui está, historicamente, o anúncio da Embratel em 1994, dando acesso ao usuário final, via reempaque. Você podia escolher 2.400 ou 4.800 bits por segundo, velocidades espantosas. Mas isso foi uma grande conquista da comunidade. Eu me lembro do Tadal Takahashi, Michael Stanton, eu mesmo várias vezes fomos a Embratel, na época, o Grupo Telebrás, dizendo que vocês estão esperando esse negócio do ISO-OS, isso nos Estados Unidos não é uma boa ideia. Vamos começar já a dar serviço, TCP e IP, etc. E aí a Embratel resolveu fazer isso aí no Rio, no final de 1994. Só que, para variar, passou um pouco do ponto. Então, em vez dela fazer o que era proposto, que era trazer internet em massa, entregar pasteles para elas entregarem para os provedores, para eles entregarem para os usuários, ela abriu chamada para todo mundo se inscrever lá. Ela seria a internet do Brasil, todo mundo se usaria a Embratel. Então, na época, outra embaixada, Ivan Mora Campos, Carlos Afonso, Tadal, foram ao ministro Sérgio Mota, disseram, não é por aí, isso está errado, isso não vai gerar cadeia de valor, isso vai fazer com que a Embratel seja o único provedor na internet viável. E aí, houve aquele, acho que foi em maio, ou em março, em março de 1995, que houve uma portaria, então, dizendo, está vedada ao grupo Telebrás fazer acesso, dar acesso direto ao usuário final. A Embratel tem que dar acesso às teles, que tem que dar acesso aos provedores, que tem que dar acesso ao usuário final. E isso gerou uma cadeia de valor, que eu acho que foi bastante útil, bastante virtuosa para a internet brasileira. Bom, isso também está aqui, só para mostrar que o mundo passa a conhecer a internet a partir de 1994, que é quando o Brasil também passa a conhecer a internet. Então, antes disso aqui, era zero lá fora também. Então, nós estamos subindo, na mesma época, que o mundo descola do zero, nós também descolamos do zero. Claro que muito menores do que o mundo, mil vezes menores, mas na mesma época. Bom, quais são os problemas que geram a discussão sobre governança? Primeiro, apesar da internet ser totalmente não centralizada e não ter um ponto de desliga e não ter controle geral central, ela tem alguns recursos que precisam ser coordenados. Por exemplo, você não pode usar o mesmo número para duas máquinas diferentes, senão você não tem como chegar na máquina. Não era bom que você tivesse nomes repetidos para máquinas. Quer dizer, o mesmo nome não pode ser usado por duas máquinas. Então, tem formas de coordenar a rede e uma delas é a estrutura de nomes. A outra é combinar quais são as portas e os padrões que vão ser usados. Se é SMTP ou é a porta 25? Bom, você vai, por que não é 32? Por que não é 194? Porque tem que combinar isso aí. Se a gente combinar isso aí, isso funciona. Se a gente não combinar, não funciona. Então, esses são alguns recursos que precisam ser combinados. Quem cuidava disso, e ainda cuida mais ou menos, são esses órgãos que estão aí. O de maior status era o IAB, é ainda o IAB, que é o Internet Architecture Board, que cuida, digamos, de que a internet se mantenha aderente a seus princípios. Debaixo do IAB, eu destacaria basicamente o IETF, que gera os padrões. O IETF tem algumas discussões sobre pesquisa, mas não é muito visível para o usuário final. E a IANA, que é centro da encrenca atual de governança. A IANA, a Internet Assign Numbers Authority, era quem dava números e nomes para as coisas da internet. Quer dizer, quando nós ganhamos números de IP para o Brasil, foi a IANA que deu. Quando eu falei que o BR foi registrado para nós em 89, foi a IANA que fez a delegação. Então, a IANA que fazia essas coisas. E, evidentemente, apesar de ser uma função operacional, tem uma carga política complicada. Rapidamente sobre o IETF. IETF, então, gera padrões, gera best practices, gera informações em geral. Deve ter uns 6 mil e poucos RFCs. Já aí já se mostra a abertura. Os padrões da internet chamam de RFCs, que é Request for Comments, é um pedido de comentários. Pouquíssimos viram padrões. A maioria é informação, tem piadas, tem o que você quiser. Tem até poesia lá. Aqui, para mostrar que esses negócios são muito estáveis. Alguns padrões fundamentais na internet. O Standard 5, o Standard 6, o Standard 7 e o Standard 13, cuidando do IP, UDP, TCP e DNS, são estáveis desde essa época. A última versão deles aqui é anos 80. Então, isso aí está bastante quieto. Outros padrões que também são bastante conhecidos atualmente, o DNSSEC, que a gente insiste que seja usado e aproveitado, é de 2005. E aqui tem um que está aqui, porque tem um brasileiro aqui, o Frederico, aí é um dos autores de um BCP. Então, nós temos autores de BCP. Esse aí é prevenir ataque de negação de serviço. Quer dizer, isso é só uma boa prática, isso não é nenhum padrão. É só como você deve se, digamos, precaver para evitar ataques refletivos de negação de serviço. Bom, então vamos aí ao DNS. Quer dizer, o DNS é a história de dar nomes. A ideia foi a seguinte, vai ter que ter uma raiz, a gente põe os sobrenomes mais importantes na raiz e debaixo dos sobrenomes vão os nomes. Então, BR está na raiz, CON está na raiz, NET está na raiz, etc. Existem alguns servidores que sabem disso de nascença. E quando você tem um micro qualquer que vai ligar na internet, ele sabe quais são os 13 servidores raiz que ele vai consultar para poder andar na rede. E isso é fundamental e é crítico também. O que tem na raiz, também, muito rapidamente, inicialmente tinha os domínios americanos, que são esses daí, e os domínios de país, que são esses daí. Os domínios americanos sofreram uma evolução interessante. Quando eles deixaram de ser grátis e passaram a ser cobrados, que isso aconteceu em 1995, a NSF, que operava isso de graça para todo mundo, resolveu que era bom incubar uma empresa e essa empresa iria, então, se autossustentar. A empresa chamava-se Network Solutions. E, na hora de se autossustentar, ela resolveu cobrar 50 dólares por registro e por ano para a CON, NET e ORG. E tudo isso aí era norte-americano, no sentido que se você pedisse registro aí e fosse do Brasil, eles diziam, não, isso aqui é para americano, você usa o BR, usa o AR para a Argentina e tal. Quantos possam ser cobrados? Evidentemente, pagando e tendo cartão de crédito em funcionamento, ninguém vai perguntar se é do Brasil ou das Filipinas, entra e usa. Então, esses domínios viraram genéricos. Então, está aqui em vermelho, eles viraram genéricos. A história de que todos eles são genéricos não é verdade, porque Edu continua americano, Gov continua americano, Mil continua americano, mas os outros viraram genéricos. Bom, nessa época nós também passamos a cobrar. O Brasil também não cobrava, quando estávamos operando o BR na FAPESP, em 1995 foi criado o Comitê Gestor, e em 1997 decidimos cobrar. Bom, isso não interessa, como foi feito a delegação do BR, só para dizer que o BR não teve nenhum acordo entre governo americano e governo brasileiro, quer dizer, os governos não entraram na história, nem a FAPESP entrou na história, foi um acordo entre operadores de rede, entre o Postel, que operava a IANA, que era o cara que tocava a raiz, e o pessoal da rede acadêmica brasileira, que foi considerado razoavelmente evoluído para poder tocar o BR por conta própria. Então, o Postel apontou o BR para nós. Esse foi o acordo do BR. Então, aí, se é uma RFC antiga que fala sobre o que é marca versus nome de domínio, etc., não vem ao caso. Bom, o fato é, então, que nós passamos a cobrar a BR em 1997, e isso gerou o recurso do Brasil. Esses são os três servidores raiz que existem historicamente desde o começo dos tempos. Tem gente que é empresa, esses verdes aqui são empresa. Os azuis escuros são universidade, os azuis claros são ONG, e os vermelhos são governo americano. Então, a localização no mundo é muito esquisita, a maioria deles aqui em Reston, em São Virgínia tem seis, aqui tem dois no mesmo prédio, mas acontece que, graças ao fato de que tem uma porção de espelhos, essas coisas ficaram muito maiores espalhadas. O Brasil é o segundo país que tem mais espelhos de servidor raiz no mundo. Bom, então, aí vai começar uma das encrencas sérias. Eu não vou perder tempo com isso, mas só para vocês terem a noção do que aconteceu. Quando a NSF decidiu que era bom encobar uma empresa, se a empresa ia cobrar para manter o com o network, quem fazia isso, que era, evidentemente, o pessoal do Ayana e tudo mais, achou que era um pouco de exagero cobrar esse monte de recursos, e achou que isso daria uma espécie de monopólio muito esquisito em cima de quem operasse esses domínios. Então, começou um jogo de tensão entre Ayana e, na época, Network Solutions. E o jeito que o Postel, o Vint e os outros envolvidos no processo já arrumaram para, digamos, contrabalançar o poder de quem operava a network e com, foi dizer, vamos criar um novo órgão, o Internet AdoComity, que vai discutir como se cuida do espaço de nomes. E a nossa proposta é criar, primeiro, uma divisão entre registre e registrar. Quer dizer, você que é o registre, você que é o back-end, que registra os números, você não terá acesso ao usuário final. Parecia um pouco a história da Embratel não poder dar acesso ao usuário final. Quer dizer, você precisaria ter um provedor de registro, que é o registrar. E o registre seria a base final. Então, isso tiraria poder da Network Solutions, porque ela não ia poder acessar o usuário final, teria que ser pulverizado por vários provedores de registrar, registro. E, fora isso, eles ameaçaram em criar, iriam criar novos domínios de nível mais alto. Para complicar ainda mais o cenário, eles resolveram que isso aí não era bom que ficasse localizado nos Estados Unidos, era bom que fosse colocada essa reunião em Genebra. E mais que isso, já que os novos domínios iam causar problemas com o pessoal de marcas, trazer o pessoal da WIPO para discutir, que é a World Intellectual Property Organization, descobriram uma forma de resolver conflitos rapidamente, o tal do UDRP, Uniform Dispute Resolution Policy, e resolveram depositar o documento na ITU, que é a International Telecommunication Union. Quer dizer, eles abriram todas as caixas de Pandora possíveis e imagináveis, numa área que estava mais ou menos calma e tranquila, que era a internet. Nesse momento, então, todo mundo ia entrar no jogo. O WIPO ia entrar no jogo, o pessoal de marcas e patentes, o pessoal da ITU, em suma, todo mundo foi convocado para participar da discussão. E aí, nesse cenário de tensão entre a IANA e, digamos, a privatização da internet, ou sei lá o que for, aconteceu aí, aqui é alguns pontos do que aconteceu em 98. O primeiro ponto que aconteceu em 98 foi o seguinte, o governo americano, na época, era o Clinton, o presidente, e o cara de informática era o Aira Magaziner. E eles estavam discutindo com o Postel, o pessoal dos servidores raiz, que, obviamente, aquilo era muito acadêmico, que não podia ser assim, que as empresas americanas tinham que colocar milhões de dólares num investimento na internet, não podiam depender da boa vontade de uns três ou quatro, que podiam ter dor de barriga, etc. E aí o Postel fez uma coisa muito estranha, ou não tão estranha, que ele provou aí que as coisas funcionavam baseado em confiança. Isso está aí a data, isso está na Wikipedia, se podem achar facilmente, foi em 28 de janeiro de 98. Ele mandou um e-mail para os servidores, para os operadores de servidores raiz, dizendo, olha, deixa de copiar o A, que na época era da Network Solutions, lá, a NSI, está vendo? E passem a copiar o meu. Quer dizer, eu sou a fonte da informação da raiz. É evidente que era a mesma informação, só que ele tirou, digamos, a liderança que estava na mão da Network Solutions, e disse, passem a copiar o meu, que estava aqui no Aiana, aquela outra máquina aí. Então, a fonte de informação vai ser essa. E todo mundo, evidentemente, fez isso, exceto os quatro servidores norte-americanos, do governo americano, que iam fazer isso. Então, geral, uma tensão enorme. A tensão já estava no ar, evidentemente, houve ameaça de intervenção na Universidade de South California, onde trabalhava e tudo mais. E se você olhar a data aqui, uma semana depois, está certo? A NTIA soltou um documento, chamado Green Paper, que dizia que precisamos privatizar a gestão técnica dos recursos da internet. Então, isso foi, evidentemente, uma reação ao que o Postel fez aí em janeiro, de mostrar que a internet se entendia entre si. Quer dizer, não precisava de nenhum cara de governo de departamento de comércio ou coisa que eu valho. Então, essa também é a marca da entrada na discussão do departamento de comércio. Até 98, você fala a ARPA, é o departamento de defesa. Quer dizer, quem dava dinheiro para isso era o pessoal da área militar. Ele não tinha nenhum envolvimento com o departamento de comércio. Quando cai a ficha, que isso é uma coisa fundamental para a área de comércio e tudo mais, aparece essa tensão aí, que fica clara aí. Bom, um mês depois que ele mandou trocar para a máquina dele, ele falou que é bom, acabou, foi um teste, voltem para o Network Solutions, não quero ir além do ponto, foi só que funcionou bem, obrigado, etc., etc., e voltaram para o Network Solutions, mas estava já lançada aí essa encrenca no ar, que não podia continuar do jeito que estava. E aí o governo americano lança um bid, quer dizer, lança uma chamada de propósito para quem vai operar aquilo que a IANA operava. E aí surge, evidentemente, a ICANN. A ICANN é criada em setembro de 98, nesse ano aí, e incorporada aí, partiu em setembro de 30, de 98, para fazer o quê? Para fazer aquilo que o Postel, a IANA fazia, de distribuir nomes e números, etc., e tal, e tal, e isso aqui. Só que, na hora que a ICANN é criada e está tudo em ordem, o Postel morreu. E o Postel morreu duas semanas antes da primeira reunião da ICANN sobre isso. Então, o que aconteceu foi o seguinte, toda essa estratégia que ele tinha armado, imagino eu, de tirar o poder da Network Solutions, de voltar a uma situação um pouco mais coordenada entre todo mundo, etc., e tal, e tal, e aquilo, de cuidar da raiz, digamos, com abertura, e tudo mais, isso e aquilo, todo aquele monte de bode que ele colocou no meio da sala, ficou no meio da sala e ele morreu. Então, os bodes estão lá até hoje, lá no meio da sala, e ninguém sabe exatamente o que fazer com eles. E tudo isso acontece de que forma? Em 2000, ou, perdão, logo depois de toda essa encrenca aí, o Postel morre no final de 98, passa-se um ano quebrando a cabeça do que vai acontecer, e em 2000, o governo americano decide assinar um contrato em que qualquer alteração, na raiz, tem que ser carimbada, pela NTIA. Esse é um ponto de discórdia enorme, que vai ser discutido em Istambul, que foi discutido no NET Mundial, etc., e tal, porque um governo específico tem, digamos, um poder especial, não de alterar a raiz, mas de sentar em cima de uma alteração e deixar aquela alteração sem ação por muito tempo, porque ele não gostou dela, ou não confia nela, ou acha que tem uma coisa estranha acontecendo lá. Então, a minha leitura, evidentemente é a minha leitura, isso não está escrito em lugar nenhum, mas a minha leitura é que pela falta de um cara como o Postel que tocava isso antes, apesar de todas as encrencas, eles acharam que podia haver uma bobagem qualquer e, portanto, não era bom deixar que essa nova entidade chamada ICAN, que ninguém sabia exatamente como é que ia se comportar, mexesse na raiz sem antes alguém dar uma rechecada. Então, esse é um dos pontos da encrenca aí. É evidente que a encrenca imediatamente vira essa segunda encrenca, então se tem uma raiz que eles assinam e se tivéssemos um monte de raízes, cada um cuida da sua. Tudo isso aí foi um monte de discussão que geraria, eventualmente, uma quebra da internet em pedaços, uma balcanização da internet, a gente sempre foi contra, a gente espera que isso nunca aconteça, mesmo que se você tiver diversas raízes, você tem vários BRs, você tem o BR daqui, tem o BR de lá, o BR do outro lado, um de Brooklyn, outro de Brookhaven, outro sei lá do que BR, e você vai ter que ter alguém que diga que BR, eu estou me referindo em cada caso, quer dizer, você precisaria ter alguém em cima que dissesse qual é o BR que eu estou usando que seria uma raiz virtual, então isso é uma coisa um pouco difícil de resolver. Isso aí vai ser discutido, o IPv4 está acabando, o IPv6 é um negócio gigantesco, eu não vou perder tempo com isso, isso é para alertar os senhores que precisam imediatamente começar a migrar nessa área, o número de sistemas autônomos que tem IPv6 tem crescido. Bom, isso aqui é só um comentário também que tem a ver com governança um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre isso aí rapidamente. O IPv4 teria acabado em 2002, 2003, por aí, dá para ver por aí mais ou menos. O IPv4 só não acabou porque o pessoal, a internet sempre dá um jeito de se defender, a internet se defendeu com NAT e SIDR, quer dizer, o fato de você esconder um monte de endereços inválidos atrás de um ou dois endereços válidos, quer dizer, usar um esquema de PBX ou coisa assim, permitiu você preservar números de telefone ou números IPv4. Então, dá para ver que a entrada do NAT e do SIDR mudou a derivada da curva. Se não tivesse entrado aqui, isso teria estourado aqui. Então, isso prolongou a vida, mas não é infinito. Toda vez que você faz uma coisa dessas, você introduz alguém no meio do caminho. É diferente você ligar um telefone para outro, fazendo uma analogia, ou ligar para um telefone que tenha um PBX, onde você tem que falar primeiro com alguém para depois escolher o ramal, etc. e tal. Na internet, o ideal seria que nós não tivéssemos um PBX, todo mundo falasse com todo mundo diretamente. Esse é um dos conceitos da internet, ligação fim a fim. Então, pessoalmente, eu não gosto de... Foi necessário, quer dizer, você precisava ter isso aí, senão eu não teria números. E tem gente que gosta, porque dá para botar um firewall, dá para botar um aporteiro, dá para fazer alguma coisa. Mas não faz parte do conceito básico da internet ter esse negócio. E isso ainda vai ser... pode ser ainda... é tornado mais crítico, porque como o IPv4 acabou, tem gente querendo usar isso aí duas vezes. Em vez de você ter o PBX da empresa, você tem o PBX da rua, que depois gera o PBX da empresa, ou talvez o PBX da cidade, que gera o PBX da rua, que gera o PBX da empresa. Quer dizer, isso na verdade, claro, é uma analogia fraca aí, mas é a história de você usar portas para você usar o mesmo IP para vários usuários, que é o chamado Carrier Grade Nut, CGN. Quanto mais coisas desse tipo você faz, menos limpa a solução você tem fim a fim. e evidentemente mais problemática é a sua vida. Então, isso aí, quando foram criadas essas coisas, o IPv6, só para mostrar, é muito antigo, a primeira proposta de 95, para o que está valendo é de 98, está certo? Aqui é um slide do Geoff Huston, que é o cara do APNIC, dizendo que nós temos que escolher se nós vamos no caminho limpo do IPv6 ou no caminho atulhado de uma opção de tranqueira para poder preservar a vida do IPv4, mas isso fica para outra região. Muito bem, então, o que eu disse é mais ou menos isso aqui, a internet é uma rede ponta a ponta, tem que ser preservada a conversa limpa entre origem e destino, isso é básico, por exemplo, para a neutralidade, se você discutir neutralidade, neutralidade, essa frase espelha bem a neutralidade, quer dizer, você não deve interferir na conversa entre origem e destino, um cara da rede, um roteador, só tem que caminhar pacotes, não tem que entrar no mérito, isso também é neutralidade, esse pacote eu entrego, esse eu não entrego, porque o cara não gosta dele, etc. Lembrar que a internet tem que ser simples, porque senão não cresce, criptografia na beirada, tudo na beirada, identificação do usuário na beirada, a internet não vai identificar ninguém aí, quer dizer, quem quiser fazer isso, faça nas beiradas. Então, é muito bom. Isso aqui eu vou passar muito rápido, é uma discussão importante sobre segurança versus controle e privacidade, nós estamos no meio dessa discussão, esse é um slide de 93 que eu mantive aí, em 93 o pessoal dizia que na internet ninguém sabia que você era um cachorro, então você podia usar a internet numa boa, participar de lista e tal, mesmo sendo um cachorro ninguém saberia disso, só que em 2013 saiu esse outro slide dizendo que na internet todo mundo sabe que você é um cachorro, então, quer dizer, a sua privacidade está absolutamente já devassada, então não adianta querer fazer de conta que não sabem quem é você. Isso aqui está aqui só por um negócio meio profético, a gente costuma falar em ciberespaço, cibercrime, ciberdiaba 4, a palavra cyber, a origem da palavra cyber, quem usou pela primeira vez, quem cunhou a palavra foi o sujeito aí, o Norbert Wiener, do MIT em 48, acho que é a data desse livro, cyber vem da raiz governo, é uma palavra grega que dá a origem latina governo, kiver em grego, governo em latim, então tudo que diz a respeito a cibernética diz a respeito a teoria de controle, então quando você fala de um espaço cibernético é um espaço de controle, quando você fala de crime cibernético é um crime de controle, então você tem algum cuidado que a gente usou uma palavra que pode ser profeticamente causadora dos problemas futuros aí. Bom, essa é a informação boa, quer dizer, estranhamente, contra todos os pessimistas, a lei de Moore continua funcionando, quer dizer, ela foi feita em 65, dizia que, na verdade ela dizia que a cada ano dobrava, depois mudaram para cada 18 meses, então, cada 18 meses, cada 18 meses, ano e meio, dobra-se tudo aí ao mesmo custo. E isso tem funcionado tanto em capacidade de processamento quanto em banda, a gente viu a banda, lembra da negócio da Embratel lá, eram kilobits, está certo, megabits, gigabits, terabits hoje, etc e tal. Então isso funciona bem. Bom, eu não vou perder tempo com isso, vamos direto para o que está nos encerrando. Ah, isso aqui, então, o Neto Mundial, o Neto Mundial, uma das coisas que gerou o Neto Mundial foi a história do Snowden. E aqui tem uma, tudo que a gente sabe das denúncias foram aqueles powerpoints que vazaram no Guardian em outros lugares, esse é um deles, um dos slides. Eu quero mostrar aqui o seguinte, isso aqui é verdadeiro, isso é normal e não tem nenhum, nada de, malicioso nisso. Isso que é a banda que existe entre América do Norte, América Latina, África e Ásia, então aqui é a Ásia, não enxergo o que é isso aqui. Ásia Pacífica, Latino América, Estados Unidos, Europa e África. Então, se você pegar os cabos submarinos que ligam esse pessoal aí, eles estão ligados assim. Então, digamos que você está aqui na América Latina, está no Brasil, você quer ir para Ásia Pacífica. Você não tem como ir, você tem que ir para os Estados Unidos, tem que baldear, sai do seu cabo aqui, entra no outro cabo, pega esse cabo e você vai para a Ásia Pacífica. Se você for para a Europa, tem um micro cabo aqui, meio invisível aqui, que provavelmente deve estar entupido. Então, você vai para os Estados Unidos, aí faz o baldeamento e vai aqui para a Europa. Então, o que significa? Se vir aqui, naturalmente, por engenharia, quem está aqui nessa região aqui, pode xeretar essas coisas aqui com muita facilidade. Quer dizer, o cara tem que sair da água aqui e entrar no outro cano aqui. Então, nessa saída aqui, ele está exposto. Quer dizer, mesmo que você, você pode também xeretar o cano, mas, independente de xeretar o cano aqui, é muito fácil fazer isso. Isso é como uma grande estação de metrô. Todo mundo sai da linha amarela para entrar na linha azul. Aqui, todo mundo está enxergando isso aí. Então, isso não é um problema da internet. Isso é um problema das telecomunicações, em geral. E, evidentemente, é um problema de mau comportamento de quem opera ou quem está nessa posição. E temos que tomar cuidado e reclamar muito disso. Por outro lado, precisa tomar mais cuidado ainda, porque, parte do que foi feito aqui, teoricamente, foi feito apoiado, talvez até em legislação aqui. Quer dizer, por causa daquela história de terrorismo, etc. e tal, é capaz que alguém tenha conseguido o mandato de algum juiz para xeretar coisas que passam aqui. Então, a coisa é bem mais complicada do que se puder dizer que a internet vaza, etc. Quer dizer, não estou dizendo que a internet não vaza, mas a internet, às vezes, paga um custo que não é dela. Ela carrega o piano de mais culpados aí na história. Ela vira o Abdel Massif da história. Ela violou todo mundo, uns 500, 10 mil, todos violados pela internet. A internet, ela deve ter sua culpa, tem sua culpa, sem dúvida. mas isso é mais de infraestrutura e mais de comportamento internacional. Então, isso é mais complicado de resolver do que simplesmente dizer se você usa a internet, você está exposto. É claro que você está exposto, mas seria a violação na internet seu e-mail ser vazado. Seria a violação na internet seu perfil em rede social ser vazado. Acontece também de monte, mas o vazamento que nós ouvimos falar é esse aqui. E o vazamento que fizeram nos telefones da presidente e lá da Merkel também são de telecomunicações, porque o que vazou foi o telefone celular. Bom, em suma, se quer se esconder, tem coisas que, teoricamente, permitem que se fique um pouco mais escondido, mas não, não pera tempo com isso. Bom, então, chegando a nossa região aí. Por um lado, essa história dos Nodem, o que aconteceu com essa história dos Nodem? Nós tivemos aí, primeiro, uma reclamação generalizada sobre quebra de privacidade, acesso a dados pessoais, com toda razão. nossa presidente faz o discurso de abertura da Assembleia da ONU todo ano, porque o Brasil é, tradicionalmente, quem faz a abertura da ONU. E aí, o tema era essa história de privacidade, porque ela tinha sido uma das vítimas potenciais do problema, principais do problema. Então, nós temos a sorte de ter uma reunião onde nós mostramos os princípios da internet que o CG apoia, que eu não mostrei ainda, vocês devem conhecer, mas vou passar em seguida. e foi uma reunião em Brasília e ela falou, poxa, mas isso é perfeito, ela gostava, ela estava com aquilo na mão, inclusive, alguém deve ter, algum assessor deve ter explicado, vou usar isso aí na minha fala. E no discurso que ela fez na abertura da Assembleia, ela citou, literalmente, cinco dos princípios que o CG tinha feito, o Comitê Gestor, para defender a internet, dizendo que isso aí devia ser examinado para ser adotado pelos demais países. Então, saiu aí uma proposta, meio no ar, que é a seguinte, o Brasil tem uma coleção de princípios que o CGI, o Comitê Gestor, um órgão multissetorial, não é um órgão nem governo, nem setor privado, nem academia, misturado, tudo isso, o CG fez uma coleção de princípios, esses princípios defendem a internet, defendem a privacidade, defendem as boas práticas, etc. E tal, que tal se os demais países seguissem por esse caminho? Então, esse foi um gancho que saiu, teoricamente, do Comitê Gestor, da Presidente, no discurso dos nossos princípios aí, que estão na cartilha lá do, do CGI. Por outro lado, aquela coisa que eu contei do Ayana, do Carimbo, da Raiz e tal, gerou uma reunião em Montevideo, em novembro, em que todos os grandes operadores da internet, todo o pessoal envolvido com o IETF, envolvido com a ISO, etc. fizeram uma declaração de uma demanda, tem que acabar com esse negócio, porque chega de alguém ter um acesso específico sobre algum recurso central, isso devia ser, sairmos de um país privilegiado para zero países privilegiados e devolver isso para a comunidade, como era na época antiga. Então, dois ganchos simultâneos, primeira a discussão de privacidade gerando princípios e segunda a discussão de ecossistema devolvendo a internet à comunidade e tirando o papel privilegiado de algum governo. Esses dois princípios nortearam, então, uma chamada de uma reunião no Brasil, que foi essa reunião que aconteceu no final de abril, eu falei maio erradamente, no final de abril, em que os dois tópicos principais foram esse negócio dos princípios e aí o CGI era o comitê gestor era quem, digamos, puxava o trem e outro tópico importante foi essa parte de ecossistema e aí, esse OneNet, OneNet foi uma iniciativa que surgiu da agregação do pessoal da área técnica, o LACNIC, o APNIC, o RIPE, o ISOC, o IETF, o próprio ICANN, todos os pessoal e como o pessoal em geral começa com o I, ficou o INET e depois eles trocaram para a OneNet. Então, na verdade, era a ISTAR, I asterisco, depois virou OneNet. Então, esse pessoal se reuniu e numa reunião realmente aberta e multissetorial, etc, geraram-se dois documentos. Um documento que trata desse negócio aqui e um documento que trata desse outro tema, esses dois documentos serão debatidos no dia zero agora em Istambul, estão disponíveis aí, gostaria que todo mundo consultasse para dar palpite a respeito, mas isso é o que aconteceu aí. Então, isso vai ser discutido em Istambul, que está aqui embaixo, é a semana que vem. Isso aqui é o fórum de governança da internet chamado IGF, que foi uma daquelas coisas que nasceram naquelas encrencas do final dos anos 90, começo dos anos 2000. O IGF é um órgão que nasceu dentro do WGIG, que nasceu dentro do negócio chamado ISIS, que foi a cúpula internacional do Estado da Informação. Então, aqui só para dar um comentário um pouquinho, digamos, mais complicado, quer dizer, esse negócio aqui é uma cúpula, portanto, de governos. Então, você precisa tomar cuidado com isso, porque evidentemente o ISIS foi muito bom, mas o ISIS, apesar de ser de governos, ele permitiu a participação de comunidade como um todo, da área não governamental. e esse negócio foi ficando cada vez mais aberto. Então, isso começa na área de governo e se expande para a área multissetorial. Mas tem uma raiz, tem um DNA e um pouco de governo. Outro grupo que gere esse negócio do ICANN, não vou perder tempo com isso, o CGI, eu falei, foi criado em 1995, um pouco antes da Branente, e atualmente ele está na composição de 2003, eles acabamos de reeleger e eleger novos representantes para a área, esses são, digamos, o que consta do decreto de criação, o que deve fazer o CG, promover estudos, promover normas, etc, isso, aquilo, essa composição, tem governo e tem a sociedade civil, esse pessoal da sociedade civil azul é eleito, então aqui, por exemplo, acabamos de eleger, todos os pessoal aqui foram reeleitos, alguns foram eleitos, outros foram novos aqui, todos os pessoal aqui foram, teoricamente, em começo de gestão. Esse é o decálogo que eu comentei que gerou o marco civil, acabei não falando do marco civil até agora, mas esse é o decálogo, o que diz o decálogo? Neutralidade de rede, nós discutimos isso, inimputabilidade, isso é importante, principalmente para o pessoal da área que faz serviço, você não pode ser culpado pelo mau comportamento de um usuário seu, atualmente, essa é uma das coisas que motivou a gente a discutir esses princípios, porque a justiça decidia que devido ao mau comportamento de alguém, tinha que tirar do ar um serviço, então, tira do ar o YouTube porque tem um vídeo ruim, tira do ar um serviço qualquer porque tem um cara se comportando mal, isso não é adequado, adequado é punir o sujeito que fez aquilo, então, isso é importante para nós porque tem que ter segurança jurídica, se não tiver segurança jurídica, você não consegue ter iniciativa, se o cara que proveu o ambiente é culpado pelo que acontece no ambiente, ele vai preferir não prover ambiente nenhum, porque o risco dele é muito grande, eu comentei, se o cara que cria um bar é culpado pela xingação que acontece no bar, ele é melhor não criar o bar, quer dizer, quem xinga é o usuário do bar, o cara do bar não tem culpa das mentiras que são contadas no bar, ele só criou o bar, bom, isso, terminando aí, eu acho que é importante lembrar que boa parte do que a gente sofre hoje se deve certamente ao mau uso de tecnologia e o bom uso da tecnologia para tentar aliviar esses nossos problemas, spam, por exemplo, foi muito aliviado com tecnologia, estão cansados de saber disso, não vou discutir isso de novo, mas o fechamento da porta vizinho tirou a gente do segundo lugar no mundo, que era uma posição muito ingrata, para 25º, que é uma posição muito confortável, nós devemos estar na 8ª, 9ª, que seria o normal, nós estamos muito abaixo do normal, se não der certo com tecnologia, precisa lembrar que educação e treinamento é fundamental, e, por último caso, se for o caso, legislação. Esses são os três pontos principais do marco civil, neutralidade de rede, quer dizer, essa história de fim a fim e da experiência integral de rede aos seus usuários, proteger a privacidade, cada um deve recolher os dados só que dizem respeito à sua transação. Se eu dou acesso à rede, eu devo recolher dados respectivos a acesso à rede, não devo recolher o que navega, onde o cara foi, isso não interessa a você, não interessa no máximo que hora o cara entrou e que hora o cara saiu. Se você é um jeito que dá correio eletrônico, você não pode ficar xeretando o que o cara faz, ou deixa de fazer, quer dizer, cada usuário tem que ter respeitado o seu direito de privacidade e cada provedor tem que anunciar claramente o que ele pretende recolher e por quê, senão todo mundo vai recolher o que quiser. A internet tem esse problema, a internet é uma rede que permite que você monitore tudo, se a gente não tiver algo que impeça isso, tudo que a gente faz vai ser monitorado. Bom, esse é um slide ufanista para mostrar que na parte de máquinas por TLD, por algum motivo que eu não sei explicar, aí precisaria pedir aos grandes técnicos da área, nós só perdemos o Japão, o Brasil, o ponto BR, está acima da Alemanha, da Itália, da China, em termos de máquinas encontradas debaixo do BR, provavelmente porque nós somos densos, quer dizer, esse pessoal trabalha mais no esquema de ter um mar de nomes, o BR tem cinco vezes mais nomes que o BR, tem mais nomes debaixo do BR do que debaixo do BR, mas por estranho que possa parecer, o pessoal achou mais máquinas debaixo do BR do que debaixo do BR, talvez porque a gente é menos, a gente é mais duro em deixar, criar nomes mais restritos, então talvez os nossos nomes sejam mais densos, mas isso também não vem ao caso. Esse é o crescimento de domínios no país, esse é o PTT que o Milton vai falar, esse é onde tem PTTs no país, não vou perder tempo com isso, essa é a distribuição do PTT de São Paulo, eu vou passar pelo Rio Pinheiro e outros lugares. Ah, isso aqui é interessante, isso aqui, eu vou mostrar aqui, isso aqui é a curva do tráfego do PTT 2013, batia em 200 giga, está certo? Outubro de 2013, menos de um ano depois, está batendo em 500 giga, quer dizer, foi um crescimento de mais de 100%, então você tem que ficar atento nisso, isso é o que a gente gera de segurança, tem um monte de vídeos, essa é uma frase do 27 de proteção à rede, dizendo que a internet reflete a sociedade, tudo que você vê de ruim na sociedade você vê na internet também, mas o espelho em si não é culpado do que o modelo faz, quer dizer, se quebrar o espelho você simplesmente para de ver, mas a coisa continua tão ruim quanto, então quebrar o espelho não é a solução. O marco civil, precisa lembrar que é uma declaração de princípios, ele não vai resolver problema nenhum, ele vai impedir que surjam novos problemas, a grande ideia é estabelecer o que é direito e dever de cada um, não é impedir fraude, não é impedir crime, isso não dá para fazer, não é o marco civil que fará, aí tem uma porção de comentários sobre isso, ele não cuida de modelo de negócio, ele não trata de termos técnicos, ele não cuida de impedir ilícitos, ele só tenta qualificar o que é ilícito e o que não é, então é uma carta de princípios. Ele é em geral muito mal entendido, isso é uma transparência que teria em algum lugar, dizia não, agora com o marco civil, tudo o que a gente faz vai ser censurado pelo governo, o governo tem uma lei que vai poder olhar tudo, isso também não é, e aqui embaixo outro cara dizendo não, hoje a internet está lenta, deve ser que entrou o marco civil aí e não estou conseguindo usar nada, essas interpretações, deve ser que provaram o marco civil e a minha internet ficou uma porcaria. Bom, a gente faz estatísticas sobre o Brasil, que algumas delas não está disponível, aberto para quem quiser, como cresce a população, usuários da internet, usuários de telefone celular, isso está tudo disponível no site do CETIC, nós acabamos de soltar uma nova pesquisa, a TIC Provedores vai ser comentada aqui, então está em ordem. Terminando, lembrar que não existe a internet do Brasil, mas a internet no Brasil, quer dizer, a internet é uma só, então não há fronteiras, isso é sempre complicado, eu não vou perder tempo com os nossos pessimistas e pessimistas, eu vou terminar aqui com o Chester, que estava lendo todo dia, quer dizer, discute o marco civil, não, o marco civil é complicado, o Chester estava lendo, falou assim, quebrar uma grande lei, não nos traz nem liberdade nem anarquia, traz apenas um monte de pequenas leis, porque você tem que subsidiar aquilo por alguma coisa, então nós temos o marco civil que é uma grande lei, então vamos tentar difundi-la e não quebrá-la. Esses são os três principais atores da área, o Postel já faleceu, o Vint Cerf está no Google, extremamente ativo, e o Steve Crocker atualmente é o chefe, o CEO, presidente do IKAN, do board do IKAN, então esses dois são extremamente ativos, o Postel faleceu. Muito bem, é isso, e para terminar, essa transparência também que foi colocada no LACNIC, dizendo que, qual é o futuro da internet, o futuro da internet, eu falei isso sem saber que alguém tenha falado muito antes, na internet toda a gente acaba copiando de alguém, nunca sabe, é só voltar atrás aqui, essa frase aqui, por exemplo, que para prover o futuro você pode estudar o passado, que é do Confúcio, eu tinha uma segunda frase dizendo que isso é complicado no Brasil, porque no Brasil o passado é incerto, aí eu descobri que o autor da frase também é incerto, porque eu já vi que podia ser o Milor, o Simons, o Malão, o Gustavo Loyola, eu achava que era o Gustavo Loyola, mas parece que é o Simons, o Simons pode ser o Milor, então até o autor da frase no Brasil é incerto, então a melhor maneira de produzir o futuro é inventá-lo, mas qual seria o futuro? Então o futuro é isso aqui, o futuro, se tudo der certo, a gente tem que parar de se preocupar, acho que a última vez que a gente vai se preocupar com a internet vai ser agora com esse negócio de IPv6, depois disso vai estar no automático, ninguém vai ter que se preocupar com isso, é como a eletricidade, você liga na tomada e funciona, você não tem que ficar preocupado, desde que o plugue seja o mesmo, desgraçadamente, de tempo em tempo os plugues trocam, é o caso do IPv6, tirando o fato do plugue, o resto deve estar disponível, obrigado.